Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Francisco Alexandre da Silva Ramos, de 32 anos, mais conhecido como Cabecinha. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, em uma ala do Hospital de Urgência de Teresina, HUT. Ele havia sido baleado na calçada de uma casa, na Rua 9, do bairro Parque Itararé, na zona sudeste de Teresina, por volta das 5 horas e 40 minutos. A vítima estava sentada quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto bis. Os atiradores efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida, momento em que o homem caiu na calçada, atingido na cabeça e no tórax. Testemunhos, que pediram para não serem identificadas, relataram a repórteres no local do crime que Cabecinha foi morto por engano. E não para por aí. Na verdade, nós estamos vivendo um dos carnavais, o período carnavalesco, né? Porque não temos carnaval. Foi feito um decreto do governador do estado do Piauí, proibindo a realização de eventos carnavalescos. Mas é a data do carnaval. Então, nesse período carnavalesco, já foram oito assassinatos, somente na região da Grande Teresina, aqui no estado do Piauí. De acordo com o levantamento realizado por um site especializado em assuntos policiais, que é o Repórter.50, foram sete assassinatos em dois dias. E na segunda-feira, no terceiro dia, o oitavo assassinato. O Piauí é um lugar que não tem qualquer tipo de segurança para quem quer que seja, para ninguém. Independente de serem elementos de facções, independente de serem traficantes que estejam se matando, porque quando você leva um assunto desse para o conhecimento público e para a análise das autoridades da segurança pública, eles dizem que eles se matam entre eles. Mas o cidadão também está no meio desse fogo cruzado. E muitas vezes, por conta de assaltos de quem é vítima, e isso acontece com a maior frequência, houve um único dia em Teresina, algumas semanas atrás, que somente na capital do Piauí foram realizados mais de 130 assaltos, num único dia, sem que as autoridades policiais tomassem providências. Evidentemente que a gente não pode dizer que a polícia, ela não pode estar presente em todos os lugares, mas é preciso que haja, dentro da inteligência da segurança pública, um indicativo de presença da polícia, que é o que não acontece. Ou seja, faltam investimentos para garantir essa sensação de segurança pública, e faltam investimentos principalmente para que os policiais militares se sintam seguros no confronto direto com os traficantes, com os meliantes, de um modo geral. Bom, o governador deve deixar o governo do estado no próximo dia 31 de março. E certamente vai fazer uma grande propaganda, porque ele, outro dia, pegou umas viaturas, apareceu ao lado delas, dizendo que essa era a grande realização do seu governado de segurança pública, quando, na verdade, a gente sabe que isso não tem nenhuma procedência. O grande problema é um só, reside única e exclusivamente no fato de que a segurança pública foi colocada de lado pelo governo. São 75 milhões, 554 mil reais no ano de 2021, que foram destinados aos meios de comunicação para fazer a propaganda do governador, e de sua equipe, e do seu candidato, que ele só pensa em política 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, ou quando ele está de 31, pode ser também aos 31 dias. E os 365 dias, ele pensa em política o tempo todo, ele não faz a administração pública. E para a segurança pública, 21 milhões e 800 mil reais. Como é que pode, né? 75 milhões e 500 para a segurança, para a propaganda, 21 milhões e 800 para a segurança. Ou seja, é claro que o estado tem que estar imerso na insegurança, e também na corrupção. Outro dia, conversando com um amigo, e ele me falava sobre os indicadores de corrupção no Piauí que são lamentáveis. Não tem mais o que discutir nessa questão. Essa questão da corrupção no Piauí deixou, inclusive, de ser manchete para se tornar história. Quando a gente luta contra a corrupção, os maiores agredidos são exatamente nós mesmos. Processos judiciais, perseguições, demissão do emprego, eles lhe perseguem, lhe tiram do emprego, quantas vezes for necessária. Fazem tudo o que for preciso para silenciar a tua voz. Então, não se trata mais de matéria jornalista, se trata de história. Você tem que tratar, porque é histórico isso, né? É uma questão que eu não diria nem cultural, mas é histórica. Porque faltam investimentos no combate ao crime, tanto esse crime que nós acabamos de relatar, de homicídios, de assaltos, quanto ao crime de corrupção. ensaio, encenação, tem demais. Nós temos todos os órgãos de controle, de combate à corrupção, devidamente municiados, devidamente equipados. O caso aqui do Tribunal de Contas do Estado, que hoje é totalmente aparelhado pelo PT. A grande maioria dos membros, hoje, serve aos interesses do governo do Estado do Piauí. Nós vemos aqui o caso de uma denúncia recente que foi feita pelo site de O Piauiense, onde ele coloca que esteve no Tribunal de Contas do Estado para investigar a presença ali de elementos que foram recentemente nomeados para o gabinete da conselheira Flora Isabel. Então, por exemplo, o irmão do deputado Fábio Novo, o senhor Bem-vindo Novo, não é visto lá. O filho adotivo do governador Wellington Dias, não é visto lá. As mulheres dos deputados Oliveira Neto e João de Deus não são vistas lá. Tanto é que o repórter afirma ter falado com a recepção do TCE, que falou com o setor de recursos humanos do órgão, e o próprio setor de recursos humanos do órgão disse desconhecer que eles trabalham naquele local, embora tenham sido nomeados, embora o próprio deputado Fábio Novo tenha defendido a competência do seu irmão para estar numa função daquela e todo mundo sabe que só foi por causa de política. É aparelhamento puro e simples. Então, nepotismo cruzado, porque já que a conselheira nomeia, com certeza alguém deve estar nomeando os seus ou na Assembleia ou no próprio governo do Estado. Nós temos um caso típico de servidores fantasmas no gabinete de um conselheiro, isso para citar só o caso da conselheira Flora Isabel, no gabinete de uma conselheira que deveria fiscalizar contas públicas do governo do Estado, da Assembleia Legislativa. Como é que ela vai fiscalizar contas públicas se ela é a primeira a acomodar crimes de corrupção no seu próprio gabinete? Então, pessoal, é lamentável essa situação de insegurança que nós temos por um lado e, de outro lado, de corrupção desmedida aqui no Estado do Piauí. Eu estou fazendo esses relatos para que a gente possa refletir sobre essas questões. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, o sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui a verdade não tem censura. E aí